Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eita, no final eu vi o pato Aí segura aí o Sivusato aí, ó, avião em Sivusato Aí, cadê, cadê, cadê? Eita, pinho, recarrega rápido, lixinha de carreira se acabando Ui, levei uns pipocos nos pinhaços Redshot na canela Vamos embora correndo de carreira com a mão na mão Segura aí a cachaça Eita, lá em cima Errou, errou fio, errou fio, errou rude Meu véi, tô pinando em maio Toma um turno Toma um turno Toma um turno Errou, errou fio, errou fio, errou rude Errou, errou fio, errou fio, errou rude Toma aí Matou agora Aí segura um zap aí, ó O pipoco do que? Toma um luxo Aí segura um viãozinho do Sivusato Tome um pipoco no sofá Morre Eita, tá levando os pinhaços Já melhorou minha esfoliose Nem queria ficar vivo mesmo Agora vou ver meu face aqui Vai, 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 agora vai Agora vai Toma, três de uma vez É um míssil no Kengo Segura aí a metralhadurazinha A pelona O pipoco do tiro O pipoco do tiro Puxo Errou, errou fio, errou fio, errou rude Errou, errou fio, errou rude Tô ruim demais nessas partidas Eita, levei na espinhaça Embora, voltando pra ele Segura o zap O aviãozinho do Sivusato Toma Puxo Segura a cachaça Segura a cachaça aí Vai, vai, vai Não deu tempo não Errou A luzinha ainda tá Segura aí Ele aí, vai Granada logo aí Matou Bora, correio carreiro com a mão na mão Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like E deixa aquele comentário E se você já for inscrito Já deixa o likeão E deixa aquele comentário Boladão Tô pinando demais Tome no bucho Volta aí Carrega rápido G do carreira Zap Voltou Tome Espinhaço Caramba Correio carreiro com a mão na mão Tenta aqui embaixo Acabou as balas Vai na faca Passar a lambida no bucho Tome no bucho Tome a lambida no bucho Tome no pinhaço Estão vendo o stelta aqui Morre Eita Morri Eita Morri Morre Levei nos pinhaça Levei nos pinhaça Mou meu facebook aqui E aí que ele usou o Ombi Tomei um pinhaço, nos pinhaço, acabou, aí ganhamos Vamos ver aí, fiquei em primeiro lugar Pinando demais ainda deu só, só errando demais Vai passar lambida no bucho É isso aí galera, se você gostou, se inscreve no canal, dá aquela voadora com tudo no peito do like Compartilha esse vídeo com os amigos, deixa aquele comentário boladão Valeu, falou-se e até a próxima Tchau Tchau